Cuida do céu Cuida da terra Cuida bem sim Cuida de mim Cuida de nós Cuida agora Cuida sim Que o amanhã Não terá fim Lembra de Deus O Criador Foi Ele quem Tudo criou Cuida da terra Cuida do mundo Cuida da vida Cuida de nós Cuida da terra Cuida do céu Cuida do ar Cuida do sol Cuida do luar Cuida das águas Fios e mar Sem poluir Contaminar Cuida também Dos animais Que tanto bem Eles nos fazem Cuida da terra Cuida bem sim Sem ser feroz Cuida de mim Cuida de nós Cuida agora Cuida sim Que o amanhã Não terá fim Lembra de Deus O Criador Foi Ele Quem tudo criou Cuida da terra Cuida do mundo Cuida da vida Cuida de nós Cuida do mundo Cuida da vida Cuida de nós Cuida da terra 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 Cuida da terra